Não consigo dominar este estado de ansiedade A pressa de chegar para não chegar tarde Não sei do que é que eu fujo, será desta solidão Mas porquê que eu recuso a quem quer dar a minha mão Vou continuar a procurar a quem eu me quero dar Porque até que eu sou Quero quem, quem eu nunca vi Porque eu só quero quem, quem não conheci Porque eu só quero quem, quem eu nunca vi Porque eu só quero quem, quem não conheci Porque eu só quero quem, quem eu nunca vi Esta insatisfação Não consigo compreender Sempre esta sensação Que estou a perder Tenho pressa de sair Quero sentir ao chegar A vontade de partir Para outro lugar Vou continuar a procurar a minha forma, o meu lugar Porque até que eu sou Estou bem Aonde não estou Porque eu só quero ir Aonde não vou Porque eu só estou bem Aonde não estou Porque eu só quero ir Aonde não estou Porque eu só estou bem Aonde não estou Aonde não estou Estou bem Aonde não estou porque eu só quero ir Aonde não vou porque eu só estou bem Aonde não estou porque eu só quero ir Aonde não vou porque eu só estou bem Aonde não estou